Olá, doutora Camila, seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar, né? E a gente viu aí essa matéria que fala um pouco sobre os tipos de dieta. E a gente começa explicando para o público de casa quais são os tipos realmente que existem, quais são as mais buscadas e aquelas que dizem assim, não, Mônica, isso não existe, isso é loucura, até surgiu, mas pesquisas comprovam que não dá certo ou pode fazer mal de alguma forma, como eu até falei, da dieta da maçã. Isso. Então, Mônica, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Existem milhares de dietas, como vocês podem já ter visto aí na internet, tem um ângão muito grande de vários tipos. Até do HCG, se não me engano. Até a dieta do HCG, que é a dieta da maçã, que você já citou aí. Hoje em dia ela nem é mais utilizada nem pelos médicos, eles não indicam mais, porque é uma dieta que traz bastante sofrimento para o paciente. E realmente, para emagrecer, não precisa de tudo isso. É. Né? Então, mas assim, as mais utilizadas com acompanhamento, que fazem bem ao indivíduo, que realmente modula hormônio e ajuda no emagrecimento, é a dieta low carb, a dieta cetogênica, a dieta do Mediterrâneo, e tem as dietas de hipertrofia. Mas também tem aquelas dietas de manutenção, que é aquela dieta personalizada, que é aquela dieta que a gente tem toda uma conversa com o paciente para ver se adequar essa dieta ao dia a dia dele, à rotina e às necessidades. Olha aí. E aí a gente vai falar sobre essa primeira low carb, que eu vejo que é uma das mais comentadas, né? Quais são os principais tipos de alimentos que podem fazer parte, então, de uma dieta low carb? Isso. A dieta low carb, ela vai modular o hormônio insulina, né? Ela vai diminuir o açúcar no sangue, diminuir o pico de insulina e favorecer o emagrecimento. Então, nessa dieta low carb, a gente retira os carboidratos que fazem pico de insulina, que são cuscuz, tapioca, arroz branco, macarrão e pão. E a gente vai deixar aqueles carboidratos mais complexos, que diminuem o pico de insulina, que é batata doce, inhame, macaxeira, abóbora, vários cereais, as oleaginosas e frutas. Uma boa quantidade de fruta. E quais são as diferenças entre uma dieta alcalina e uma cetogênica? Pronto. A dieta cetogênica, a dieta low carb, entra em alguns grupos de carboidrato. A dieta cetogênica, não. Ela não entra em grupos de carboidrato. Ela é uma dieta à base somente de proteína e de gordura, onde o indivíduo vai utilizar a gordura como fonte principal de energia, ao invés da glicose. E aí é uma dieta restrita também, é uma dieta que precisa bastante de acompanhamento. Eu nem gosto de utilizar essa dieta por 20, 30 dias. Eu utilizo mais ela como uma estratégia de vez em quando ali, porque ela realmente não entra carboidrato, gera um pico de estresse no paciente bem grande. É um resultado mais rápido, que é o caso, por exemplo, de fisiculturistas também. E até alguém que quer tipo, ah, doutora, eu tô até com um peso mais ou menos, mas eu queria secar um pouquinho mais porque minha formatura é dietal, eu quero entrar num vestido, né? Isso. Ela é uma dieta que dá um resultado rápido, porque a gente retira, né, carboidrato e aí a pessoa entra em cetose. Então ela utiliza mesmo a própria gordura como fonte de energia e seca bem rápido. Olha aí. A gente tem uma participação da Guta Barbosa, né, que eu e Mônica ligadinha no programa gostaria de saber se existe um tipo de dieta que em maior grau provoca risco à saúde. Doutora até especificou algumas aqui, né, mas é importante ficar sempre atento. Isso. Essas dietas isoladas que vocês pegam na internet, né, como a dieta da maçã, dieta do leite, elas não são benéficas à saúde a longo prazo. Essas dietas restritas, elas trazem prejuízos e danos à saúde e elas não trazem um resultado, porque não existe nenhum alimento isolado que vai te emagrecer. O que vai te emagrecer te ajudar é realmente um conjunto de alimentos e que não vai ser maléfico à sua saúde, que não vai trazer danos. E em conjunto também, né, doutora, praticar, é claro, atividade física, que é benéfico independente de qual seja o seu objetivo. Se for emagrecimento, o importante é estar se exercitando, se movimentando, porque eu acho que faz aí, traz qualidade de vida como um todo, né? Exatamente. Fazer atividade física é fundamental. E aí a gente quer saber se os benefícios da dieta também mediterrânea, que você falou também como um dos destaques das dietas que estão em alta, né, para o metabolismo. Pronto. A dieta mediterrânea é aquela dieta anti-inflamatória. Ela não entra nada de grupos de alimentos industrializados ou minimamente processados. Entra bastante grãos, entra carnes brancas, muita fonte de gordura boa, como óleo de peixe, vários tipos de peixes também. O salmão. O salmão, a sardinha, o atum. Então é uma dieta mais natural. E aí a consequência disso é que ela desinflama bastante o seu corpo, né? E aí você também perde peso e gordura bem rápido. Olha aí que bacana. E o que é uma dieta de hipertrofia? Tem alguma restrição? Pronto. Dieta de hipertrofia é aquela dieta que ela tem que ser bem direcionada, bem individual para você, né? Primeiro porque eu vou ver todas as suas necessidades, as necessidades do seu corpo, o seu gasto energético na atividade física e no dia a dia e o seu objetivo. Então não é uma dieta que serve para todo mundo. É uma dieta realmente isolada e é uma dieta que para o paciente ter aquele ganho de aumento de massa magra, reconstrução de massa magra e perda de gordura, precisa bastante da disciplina dele. Que ele precisa realmente consumir todos os alimentos que estão ofertados ali para ele durante todas as 24 horas do dia para conseguir o resultado e treinar bem. E daí a importância de procurar realmente uma nutricionista, né? Porque fazer aquela, não só na amnésia de conversar, porque tem que ter a conversa, como também através da biopedância, tem todos os detalhes, de cada detalhezinho do nosso corpo mesmo. Exatamente, é bem individual. E a gente tem a Bernarda Gomes que está aí com a gente também. Obrigada pelo carinho, né? Ela gostaria de saber se quem tem intolerância à lactose não pode fazer aí algum tipo de dieta das que estamos falando aqui e parabeniza pelo tema. Obrigada. Pode, pode fazer sim, desde que seja uma dieta adaptada para a sua condição, né? Que não tenha leite, lactose, derivados de leite. Aí dá sim para você fazer. Olha aí, muito bacana. E a gente enumerar agora aqui para encerrar essa entrevista, né? Cuidados essenciais, porque às vezes você vê uma amiga que está lá no crossfit, aí fica. Meu Deus, eu vou para o crossfit porque fulana de tal emagrecer. O crossfit querendo ou não está na moda. Até um tempo desse era outro tipo de esporte, né? E aí, ah, eu quero ir de repente no cirurgião plástico porque eu vi que a fulana cirurgia dela deu resultado. Cada caso é um caso. Então vamos enumerar o primeiro passo importante para que eu comece a ter um outro estilo de vida, né? Que é cuidar de dentro para fora, a atividade física. Porque até o resultado de uma cirurgia, não é, doutora? Ele só vai ser benéfico, ter aquele resultado que você quer, se realmente você contribuir, né? Porque não dá para entrar, tipo, num centro cirúrgico, estando muito acima do peso, assim, que vai sair uma Barbie, né? Exatamente. Então, é você olhar para você e ver o que se encaixa melhor. Se você nunca fez dieta e vai entrar agora nesse processo de emagrecimento, eu sempre falo que é melhor fazer o básico bem feito, né? E ir cortando alguns alimentos que você sabe, quais são os alimentos que atrapalham o seu emagrecimento. Atividade física também tem que ser algo também que sirva para você. Crossfit não é para todo mundo, principalmente para quem está iniciando agora. E cirurgia plástica. É uma ilusão a pessoa fazer cirurgia plástica e achar que vai poder comer de tudo e nunca mais precisar fazer atividade física. Verdade. Então, não. Os hábitos, eles têm que continuar para o resto da vida. Ou você muda, ou você muda. Exatamente. Tem que ter essa consciência. Doutora Camila, foi muito importante estar com você aqui. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Vou dedicar um tempinho aí na sua agenda para estar conosco. A gente vai deixar a entrevista disponível no nosso Instagram. Para segui-la, quais as redes sociais? É Camila Conká Alencar Nutri. Obrigada e volte sempre trazendo novidades aqui para o Pode Entrar.